Olá, eu de novo na minha cozinha com receita prática e fácil para o nosso dia a dia. Você aí que está procurando aquela receita que te ajuda na sua saúde, te ajuda a emagrecer, é essa mesmo. Então perca peso com o suco verde detox, ganhe energia e emagreça de forma saudável. Porque o suco detox que nós vamos fazer hoje, ele é saboroso sim. Não é aquele suco que você vai falar assim, ah, é um suco que... sabor... Não, ele é maravilhoso, é sem açúcar e você pode incluir também na sua rotina diária, do dia a dia. Proporcionando ao seu corpo uma dose de saúde, de vitaminas, minerais, estimulando o metabolismo e eliminando as toxinas do seu organismo. É isso mesmo, a composição desse suco detox, ela é rica em vegetais e folha verde como a couve que nós vamos usar nesse suco, além dos ingredientes antioxidantes como a maçã, o pepino, o limão que ajuda a eliminar as toxinas do nosso organismo. Renovando também a energia e proporcionando a você um emagrecimento saudável. E você também que tem exagerado assim na alimentação, ah, durante semana, final de semana, não se preocupa, esse suco ajuda a desinchar também. Então, não perca tempo, inclua o suco verde detox na sua rotina diária e depois comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou desse suco, dessa receita que você fez. Tá bom? Faça aí na sua casa. Coloca na sua rotina diária. Então, pra você também que está chegando no canal e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal Culinária da Esté, que está sempre aqui com receitas práticas, fáceis para o nosso dia a dia. Tá bom? E você que já é inscrito no canal, não esqueça de deixar o seu joinha, ativa o sininho também, tá bom? Comenta aí o que você achou desse vídeo e compartilha esse vídeo com as pessoas que gostam de receitas práticas fáceis e saudáveis. Então, bora lá? Vamos botar a mão na massa e preparar esse suco verde detox delicioso. Para a nossa receita desse suco delicioso, nós temos aqui os seguintes ingredientes. Ove, um pedaço de pepino, uma maçã inteira, eu já cortei, já limpei, tirei os carocinhos. Limão, suco de um limão, nós vamos espremer e 250 ml de água gelada, tá bom? Então, nós vamos começar batendo aqui no liquidificador. As maçãs, a maçã, quer dizer, né, porque está fatiada, eu falei, as maçãs, o pepino e água. Vamos bater primeiro esses ingredientes para ajudar, né, no liquidificador, para facilitar aqui. Gente, nós vamos bater aqui por aproximadamente uns dois minutinhos, tá? Agora, eu já posso adicionar a couve, uma folha inteira de couve. Essa folha é pequena. Agora, direto aqui, eu já espremo o limão. Esse limão está com pouco caldo. Eu gosto de bastante limão. Vou pegar mais um limão aqui. Mais um limão com bastante suco é ideal, tá? Depende também do seu paladar. Esse suco contém bastante nutrientes encontrados nos vegetais frescos, né? E isso vai impulsionar o nosso sistema imunológico. Fornece também energia. Ajuda a alcançar os nossos objetivos de quem está procurando na perda do peso. É muito bom. Agora, eu vou bater só mais um pouquinho para misturar tudo isso aqui. E prontinho. Não é necessário adoçar. Vai depender também do seu paladar. Se você quiser adoçar, para ficar um suco saudável, adoça com adoçante xilitol. Mas se você não tem o adoçante xilitol nos açúcares, o mais indicado seria, no caso, o açúcar mascavo ou açúcar demerara. Agora, é hora de provar essa delícia. E o ideal é que você faça e beba logo. Não deixe para depois. Não é necessário coar, tá? Se você quiser coar, pode. Mas não é necessário coar. O ideal é que você beba imediatamente. Vamos agora. Hora de provar essa delícia. Eu vou ficar por aqui com essa delícia desse suco verde detox. Gratidão a você que ficou aqui até o final do vídeo. E beijo até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, o seu joinha. Vou ficar muito feliz com a sua participação. E beijo até o próximo vídeo. E beijo até o próximo vídeo. E beijo até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL